E aí galera, veio aqui outra vez Deixa eu falar pra vocês aqui sobre esse som Esse som aqui tava sem tocar a CD Vou dizer a vocês o que pode causar isso, beleza? Bem, aqui tem a gaveta Que tá aqui deitado, primeiramente eu abri ele, né? Tirei as duas tampas laterais dele Pra verificar como anda aqui dentro Na parte do CD Obviamente que é aí que vocês vão olhar Se o som parar de ler o CD, né? Aqui nessa parte, não sei se tá pra ver Porque tá tudo muito coberto Eu não precisei desmontar tudo Apenas a metade, né? Aqui, ó Ali tá a unidade Deixa eu ver se tá pra mostrar Ali tá a unidade As engrenagens da gaveta Aqui é a placa de circuito da unidade E aqui é a gaveta Onde coloca o CD, certo? Isso é um somzinho básico muito bom Uma marca muito conhecida É, continuando o que eu tava falando no começo Ele não tá tendo CD Então, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Antes de condenar a unidade A unidade é a última coisa que você tem que Condenar Primeiro você vai verificar A mecânica Depois dessa mecânica aqui, ó Que é da gaveta A mecânica também Da unidade Dentro, né? Aqui tá dando pra mostrar direito Deixa eu ver aqui Vou pegar um ângulo melhor Pra vocês verem Você vai verificar isso tudo aqui, ó A mecânica da unidade Tá vendo aí? Na mecânica da gaveta Olha essas ligazinhas aqui Puxa e Abre e fecha a gaveta Que baixa e sobe a unidade Aí depois Vocês vão verificar a sujeirinha Que possa ter aí na unidade E na gaveta E Pega Um algodãozinho Enrola Numa chave de fenda assim, ó E passar Esse jeito aqui, ó Enrola um pedacinho de algodão E passa lá Na unidade Certo Pra Limpar ela Como eu fiz aqui, ó Ela tá lá no cantinho dela Saiu uma certa poeira Aqui, né? Ela tá amarelinha, ó Tá vendo? E Por último Você vai Chegar aqui, ó E lubrificar a gaveta Tá vendo aí A gaveta lubrificada Hum Porque sem essa lubrificação A gaveta também pesa E faz Com que a unidade Pese no sua Pra ler o CD Vamos testar Pra ver se tá lendo o CD Agora Tá aqui um CD Agora vamos ligar ele E ele vai O olho e o CD A unidade vai trabalhar, né? Vamos ver se tá lendo Pronto, aí, ó Já marcou 217 músicas Faixas Apertar play E ver ele tocar Aí, lendo Pular pra ver se tá tudo ok Pular Ó Primeira Tá vendo aí Pronto, galera Pra vocês que curtem aí meus vídeos Deixa o seu like Se inscreva no canal Compartilhe Pra que o YouTube lá Entenda e recomende os vídeos Beleza? Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau